Aqui no Review a gente já falou de cinema sul-americano, japonês, brasileiro. Hoje a gente tem cinema africano. Roda a vinheta! Olá, amiguitos! O continente africano tem 54 países e mais de 2 mil línguas. E como o Lucão aqui é muito poliglota, eu aprendi a falar todas essas línguas nos filmes do Nau. Começamos pelo norte fazendo a egípcia e saboreando um delicioso falafel, que tu te criado na Alexandria, que em português se chama falafel. E agora para o filme! E em Clash, um grupo de manifestantes vai preso por protestar contra e a favor da derrubada do presidente egípcio. A história rola toda numa caminhonete e tem uma cena com uma aglomeração de 15 pessoas lá dentro. O Tom Hanks parabenizou o diretor, porque Clash pode mudar a visão do Ocidente sobre a democracia e a política do Egito. Ideia de roteiro. Um turista vai ao Egito e é vítima de um esquema de pirâmide. Seguimos agora para a capital da Argélia. A Batalha de Argel mostra a luta do povo argelino pela sua independência da França. O povo algérien. A nossa ação é dirigida contra o colonialismo. Esse filme é muito especial. Sabe por quê? Te conto agora nessa curiosidade aleatória do Lucão. A Batalha de Argel é um dos pouquíssimos filmes que tem duas indicações ao Oscar em dois anos não consecutivos. Em 1966 foi para melhor filme estrangeiro. E em 68 por roteiro e direção, depois do filme ter sido lançado nos Estados Unidos. Agora a gente vai para a terra do Cuscuz Marroquino, que lá no Marroco se chama só Cuscuz, para descobrir o que essas cinco pessoas têm em comum. A história se passa é... Em Casa Blanca. Essa mesma do filme clássico de 1942 e que também está no Nauta. O próximo filme vem do Mali, que é um dos países mais musicais da África na região do Sahel. Só que o Estado Islâmico proibiu qualquer manifestação cultural na cidade de Timbuktu e suprimiu os direitos de todo mundo que vivia ali. Além de ter uma trilha sonora impecável e fazer uma denúncia importante em forma de poesia, Timbuktu foi indicado ao Oscar, levou Cannes e também ganhou sete das oito indicações do Prêmio César em 2015. Está aí um filme que toca o nosso coraçãozinho. E por causa disso a nota que eu dou é de cinco arpas alaúdes de 21 cordas, também chamadas de corá, do Rebelo do Lucão. Seguimos mais ao sul agora na Zâmbia. A diretora Hungano Nione estreou seu primeiro longa em Cannes em 2017 com a história de uma menina acusada de bruxaria. Ela é exilada e passa a viver com outras bruxas. Essa ficção tem jeito de documentário, mas é de propósito. É uma denúncia contra os abusos sofridos por essas bruxas na sociedade zambiana. Nosso próximo filme é uma história de amizade que se passa no Quênia. O título Rafiki vem do Suali e quer dizer amigo. Mas essa é só uma forma de disfarçar a real história do filme. É que a relação dessas duas amigas começa a se tornar algo a mais. Só que a homossexualidade é ilegal no Quênia e elas vão precisar decidir se ficam juntas ou se desistem desse amor. Desistir não, gurias! O review do Lucão vai brindar o amor e a amizade entre todas as pessoas com um dos melhores cafés do mundo que vem do Quênia. Agora tem diretor brasileiro e história 100% moçambicana no review. O comboio de sal e açúcar do diretor Licínio Azevedo viaja em plena guerra civil nos anos 80 e mostra a dificuldade de um trem de carga para atravessar o país. Como o açúcar era muito valioso, os rebeldes faziam um fuzuê, igual a gente faz aqui no Brasil, para atrapalhar essa viagem. Vale muito a pena conferir e conhecer mais da história desse país que compartilha a mesma língua que a gente. Tudo a força é mais bonito isto lá de cima. Produzir filmes em VHS e com pouco dinheiro para depois vender parece roteiro de filme, mas não é. Eu acho que você vai ser um MDMA muito bom. É que uma enorme crise econômica quase acabou com o audiovisual da Nigéria na década de 80. Aí um cineasta e alguns produtores de TV se juntaram para fazer filmes em VHS. Deu tão certo que hoje, no Hollywood, é o terceiro maior polo cinematográfico do mundo, perdendo apenas para Hollywood e Bollywood na Índia. O dinheiro não é meu problema, mas como gastá-lo. Boa parte das histórias do cinema nigeriano tem muito a ver com as que a gente vê por aqui, principalmente em telenovelas. Nós temos arrangido para você casar seu único filho. Então vai na Netflix que está na Claro e tu encontra mais de 30 filmes produzidos em Nollywood. E ó, grisada, vale muito a pena. Tem filme de tudo quanto é tipo de gênero. Tu vai te divertir. Esse review chegou ao fim. E tu não esquece que o Now tem muito mais filmes de vários países da África para tu viajar por um monte de culturas incríveis. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo no Now. Hashtag tô fazendo a egípcia. Hashtag socorrame. Subir no ônibus em Marrocos é o palindromo mais tri da história. Hashtag esse é o primeiro review que eu tomo café queniano e essa tradição, por favor, tem que continuar. Até mais, amiguitos. Ô produção, fubá é uma palavra do povo banto. Não rolava um bolinho para tomar com aquele café lá, mano. Que decepção.